Começando mais um episódio do nosso Pod Mais Saúde e hoje para falar delas, as DTNs ou DTPNs. Um assunto muito em voga em questão de saúde global e especialmente no Brasil, as doenças tropicais negligenciadas estão sempre na mira dos boletins epidemiológicos divulgados pelo Ministério da Saúde e nos fazem pensar sobre a fragilidade dos direitos à saúde no Brasil e no mundo. Contamos com a participação de um especialista, o doutorando Virlânio Alves de Oliveira Filho, graduado em Biomedicina pela Universidade Federal de Mato Grosso, com especialização em análises clínicas e atual doutorando em Biologia Animal com ênfase em Parastologia na Unicamp. Virlânio, afinal, o que são as doenças tropicais de populações negligenciadas? Então, as doenças tropicais negligenciadas são um grupo de doenças infecciosas que afetam principalmente populações de áreas tropicais e subtropicais. O cenário tem mudado devido às mudanças climáticas, expandindo essa faixa climática, levando essas doenças para países que não são endêmicos. São chamadas de negligenciadas porque afetam desproporcionalmente essas comunidades vulneráveis e marginalizadas. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, já estima que mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo estejam em áreas de prevalência dessas doenças. Além da leishmaniose, que é a sua especialidade, nós temos no Brasil as doenças negligenciadas mais comuns. São cerca de 30 milhões de pessoas sob risco dessas doenças. Onde estão localizadas essas pessoas? Essas populações afetadas vivem principalmente em áreas rurais, periurbanas e regiões com infraestrutura de saúde e saneamento básico precários. Muitas dessas doenças possuem um vetor, que normalmente são os insetos, como no caso da leishmaniose, que é transmitida por um inseto, mas é causado por um parasito, a leishmania. Os vetores, então, eles vão ser responsáveis apenas por levar o parasito até um novo hospedeiro, que podem ser nós, humanos, ou outros animais. A doença de chagas, por exemplo, é causada por um protozoário e é transmitida pelo barbeiro, um inseto. Cada doença tropical negligenciada tem a sua forma de transmissão e o seu agente etiológico. E considerando as áreas em que mais ocorrem, somada à falta de recursos para notificar, diagnosticar e tratar essas doenças, temos um problema seríssimo de saúde pública. Além das dificuldades enfrentadas pelo SUS, como rede de saúde, quais são as principais dificuldades enfrentadas pela ciência para encontrar melhores tratamentos para essas doenças? Atualmente, para as leishmanioses, no geral, existem diversos tratamentos aqui no país, mas todos são reposicionados, esses medicamentos. Então, não são o medicamento que foi criado diretamente para a leishmaniose. Mas o que limita e dificulta o tratamento para as leishmanioses são os efeitos adversos desses medicamentos, fazendo com que o paciente desista do tratamento no meio do processo. Além também da dificuldade em achar moléculas com atividade de leishmanicida, é grande. Esse ano mesmo, eu testei mais de 150 compostos, onde nenhum apresentou um efeito significativo. Eu, tendo um grande candidato, leishmanicida, há um grande caminho a ser feito com essa molécula ou com um composto para sair do laboratório de pesquisa e chegar nas prateleiras das farmácias. Além da própria condição de doença, as doenças tropicais negligenciadas ocasionam diversas outras questões. Isso porque a maioria dessas doenças tem efeitos principalmente físicos e visuais. Envolvem dimensões ambientais, de saúde humana e animal, além de escancarar essa fragilidade dos nossos direitos à saúde. Como pesquisador da área, você acha que, antes de pensar em tratamentos, há a possibilidade de pensar em prevenção em larga escala? E como, no Brasil, isso seria realmente efetivo? A gente sabe que existem diversas políticas públicas que não são difundidas em sua totalidade nas comunidades. Então, como tratamento de água, descarte correto do lixo em local apropriado, melhores condições de moradia, políticas de conscientização, informar essa população quais os riscos que elas correm, quais doenças elas podem se infectar, como isso acontece, o que fazer caso ela consiga identificar que ela está com algum sintoma, para conseguir ir até uma unidade básica de saúde. A gente deve cobrar prefeitos, cobrar vereadores, pessoas que são em poder público, para que essas políticas de conscientização, essas políticas públicas, para que elas sejam implementadas. Não adianta ficar só no papel essa questão de todos esses informes e não ser distribuído para as comunidades que onde são mais afetadas. Pensar sobre doenças é pensar sobre política pública. O nosso entrevistado de hoje é uma prova de que a ciência está progredindo acerca das DTNs, mas que a pesquisa é desafiadora e precisa de mais investimento. Afinal, estamos falando de mais de 1 milhão de mortes por ano só aqui nas Américas. Muito se fala sobre as consequências da crise climática que estamos vivendo e quando pensamos em saúde, é fato que o ressurgimento de diversas doenças antes erradicadas já é uma realidade. Aqui no Brasil, o problema das doenças negligenciadas está se intensificando? Existem doenças que já não são mais consideradas negligenciadas? É muito difícil colocar parâmetros e falar que existem doenças que já não são consideradas negligenciadas, porque a gente abre um leque muito grande que a gente ficaria discutindo aqui por horas e horas sobre a questão de doença negligenciada, de pessoa negligenciada, o que de fato faz uma doença deixar de ser ou não negligenciada. O poder público é limitado quando se fala em distribuição de medicamento em áreas de risco, em populações em áreas de risco. Então é muito difícil discutir isso, se existem ou não doenças que já não são mais consideradas negligenciadas. E existem DTNs que podem se tornar foco epidêmico, sim. Tem cidades aqui no nosso país que são foco epidêmico para diversas doenças. E na prática, a gente sempre se pergunta o que está sendo feito pelas prefeituras, pelas organizações de saúde e pelos estados para enfrentar esses desafios? Na prática mesmo, esse ano, a Organização Pan-Americana de Saúde e a OMS, que é a Mundial de Saúde, fizeram um chamado para todos os líderes e comunidades para participarem, agirem e eliminarem as DTNs. A Secretaria de Vigilância em Saúde e Meio Ambiente do Ministério da Saúde do nosso país garante que vem trabalhando nessas estratégias com o objetivo mesmo de eliminar a filariose linfática dessa lista, que é uma doença tropical negligenciada. Além também de reduzir o número de casos da doença de Chagas. E para isso, as organizações mundiais estão apoiando os países, incentivando esses países por meio de ajuda técnica, capacitação de profissionais, doação de medicamentos e testes diagnósticos, que é muito importante, porque a gente fala bastante sobre intervenção, sobre o tratamento, a gente também não fala sobre o diagnóstico. Isso é uma deficiência entre a área da saúde em diagnosticar certas doenças. Então a meta é tentar eliminar até 30 doenças infecciosas até 2030. Então a gente tem seis anos, menos na verdade, para eliminar até 30 doenças infecciosas. Precisamos ter em mente que um país que não pensa sobre doenças negligenciadas e que não investe em tratamento, nega a toda uma população diversos direitos básicos. Quando não existe esgoto tratado, água tratada, postos de saúde que sejam próximos às casas das pessoas, alimentos seguros, campanhas de vacinação, tudo isso é negar direitos. Por hoje é isso. Eu agradeço demais a você, Virlânio, por topar participar do nosso episódio de hoje e sanar diversas dúvidas. Lembrando que vinculado ao nosso episódio está o nosso vídeo que vai trazer tudo que foi falado hoje de maneira mais aprofundada. Fique atento que no próximo episódio vamos falar um pouquinho mais sobre saúde única. Tchau, tchau, tchau.